E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no Falcon BMS 4.33 para recrutas. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Como vamos dar sequência aos nossos vídeos de lançamentos e configurações simples para armamento, ou seja, entrou, apontou e atirou. Mas faça que isso aqui é impossível. Só ver o armamento aqui. Vamos usar hoje a GBU-54B. Esse armamento tem uma peculiaridade interessante. Ela funciona de duas maneiras, tanto por GPS, que é a natureza dela, ou através de laser. É você. Essa bomba aqui é a única que funciona através de GPS e através de laser. Laser, desculpa aí. GPS é tecnicamente para alvos parados. E laser, no caso aqui, que é o teste que eu vou fazer, é para alvos em movimento. GBU-54. Vou usar ela através de laser com alvo em movimento. Por isso, acompanha aí. E aí, galera, tudo bem? Já estamos aqui dentro da aeronave. Como a arma tem de ser configurada, ela demora um pouquinho. Vamos ligar ela rapidinho aqui. Pronto. Só esperar ele alinhar aqui. Enquanto ele alinha, vou configurar outras coisas aqui. Laser. List 05, que é o laser. Vamos abaixar aqui para combate. É 0, filho. Vai carregar. Beleza. Carregado. Está carregando aqui também. De preferência, não mexe aqui enquanto ele estiver alinhando. Já já ele termina de alinhar. Só de terminar de alinhar aqui, nós liga o TGP. A 08. A 07. Aí vai. Está carregando. Pois bem, nós vamos usar hoje a GBU54 como na função de laser. Porque ela é uma bomba de GPS. Ela trabalha nesses dois parâmetros. Tanto GPS como laser. GBU54. Para o laser ficar travado direto nela quando a bomba cair, nós temos que mudar a configuração um pouquinho aqui. Só esperar e terminar de alinhar aqui. Já está no 5. 4. Beleza. Vamos ligar o TGP aqui. Nós vamos precisar dele. Beleza. Só deixa ele alinhar ali sozinho. 0, 3. Beleza. Está terminando de alinhar aqui, senhores. Só mudar um negocinho rapidinho aqui. Espera aí. Isso é muito importante. Senão o laser não fica travado nele. Na verdade, o laser vai travar quando estiver próximo do alvo. Aqui é na página CTRL. Página 2. Aqui vão ter de ligar. Beleza. Ligado. Se liga aí. Isso aqui é muito importante. Beleza. Agora nós vamos procurar os ovos, né? Olha eles ali na frente. Travem qualquer um aí. Vamos travar naquele caboclo que está lá na frente. Ou esse aqui atrás, né? Beleza. Travadinho. Olha lá. Travado em movimento. Alvo em movimento, senhores. GBU-54. Vamos acertar um alvo em movimento. Essa arma também é usada como arma de GPS. Olha lá. Olha lá. Travadinho, ó. Beleza, né? Eita, tecnologia. Nós vamos colocar na visão externa. Espera aí. Espera aí. Só gravar um negócio aqui. Depois vou ver se eu consigo postar esses vídeos. Bomba descendo. Olha lá. O laser dá uma piscada agora. Olha lá. Está piscando. Mas ele está travado. Quando você soltar a bomba, ela vai parar de piscar. Beleza. Só dar um zoom aqui. Está vendo essa contagem aqui, ó? Do 30. 20 e 9. Essa arma é chegando lá perto do alvo. Quando ele zerar ali, quando ele estiver próximo, o laser vai contar aqui. Olha ela aqui, ó. Só diminuir esse zoom aqui. Olha lá. O laser é ligado, ó. Liga automaticamente. Você vê acertar aqui. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Eita, eu agora. Eu adoro essas bombas, Vi. Olha lá. Não sobrou nada. Só fumaça. É isso aí. Alvo destruído, ó. Se você quiser, é só travar em outro alvo e dar a volta. É isso aí, pessoal. Falcon BMS 4. Desculpe. Falcon BMS 4.33. Para recrutas, usamos o armamento hoje, a GBU 54, na função de laser, ou seja, alvo em movimento. Não é toda hora que você acha um alvo andando aqui no falco, não. Beleza? É isso aí, pessoal. Aguarde o próximo vídeo. Eu vou usar essa mesma arma com alvo em baixa visibilidade. Ou seja, chovendo. Ou seja, enxergando nada vezes nada. Então, vamos usar ela através de GPS. Aguarde aí. Próximo vídeo. É isso aí.